Olá, aqui é a Ludie Rainbow e aqui estou eu com mais um tutorial de tarot. Eu não disse que eu voltaria? Então. E eu também disse que os tutoriais seriam curtinhos para que você não se cansasse, lembra? Pois é. Agora nós vamos começar a estudar os arcanos maiores e eu vou dedicar cada vídeo a um arcano específico. Vamos começar com a carta de número zero, que é o louco. Vamos observar bem esta figura. Ele te lembra um bobo da corte? Vamos olhar as roupas, o jeito brincalhão, uma maneira até meio moleca de ser, não é mesmo? Então, o louco é o iniciante da jornada, é a carta de número zero. Eu comparo o louco a um bebê recém-parido, porque a vida é uma viagem, uma viagem que ele desconhece. O louco é completamente centrado no seu próprio mundo. Ele não presta atenção nas pessoas à sua volta. Ele não tem medo de fracassar, nem de cair, mas também não pensa muito em vencer. Ele vive o momento. Ele é uma pessoa levada pelos instantes, pelos momentos. Se hoje ele quer uma coisa, amanhã ele quer outra. Ele tem uma maneira de viver que ele não se preocupa com o que os outros vão achar dele. Só ele é responsável pelas próprias atitudes. Às vezes ele pode ser um tanto quanto inconsequente, mas eu diria que ele é principalmente um aventureiro. Ele adora uma experiência nova e se atirar de cabeça. Em algumas cartas, o louco está para cair de um penhasco. Essa aqui é um pouco diferente, porque eu estou usando um baralho especial, que é o The Gilded Terror, americano, muito bonito. Mas o louco, ele não se preocupa com as atitudes dele, não se preocupa com as consequências dos atos. Ele quer viver o momento. Ele parece muito aquelas pessoas itinerantes, que viajam com o circo, porque ele quer viver o agora. O amanhã é outro dia, é outra história. Então, sempre que a gente pensa num louco, a gente tem que pensar que se trata de uma pessoa que se joga de cabeça nas experiências, sem medo de ser feliz. A pessoa não calcula se ela vai ser triste, se ela vai ser feliz. Ela quer se jogar na experiência primeiro, para depois ver o que ela pensa. E o que os outros pensam não importa nem um pouco. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, e que vocês analisem aí a figura do louco. Existem vários baralhos pelos quais nós podemos analisar. O tarô de Marcele, o Rider Waite. Esse aqui é um tarô que eu gosto muito, que é o Gilded Terror. Depois eu posso fazer o louco para vocês com o Rider Waite também, que é um baralho mais didático, que fica mais fácil. É porque eu sou tão apaixonada com os desenhos desse baralho, porque ele tem um fundo negro e as margens douradas, mas eu posso fazer no Rider Waite para vocês também, ok? Espero que vocês tenham gostado. Viajem, louco! Estudem bastante! Um beijo, namastê, e até o próximo vídeo!